Levando em consideração que Bolsonaro não é a mãe de lá e levando em consideração que ele sabe como dar uma informação ao telefone para um investigado acusado de participar de um esquema dentro do Ministério da Educação, ele não diria eu tenho informações de que vai haver uma busca e apreensão na sua casa, nem no seu escritório. É evidente que ele não faria isso, ele está dando uma informação para um investigado, ele está dizendo que acha que pode haver uma busca e apreensão. No dia 9, Milton Ribeiro teve esse tempo todo para eventualmente limpar, entre aspas, a cena do crime. Alertado pelo Presidente da República, isso é muito sério, isso não é aceitável. O Presidente da República pode ter obstruído investigação para ajudar um ex-ministro. Agora, por que Bolsonaro queria ajudar o ex-ministro? Será que era pelos belos olhos de Milton Ribeiro? Não, é porque ele sabe que a implicação de Milton Ribeiro significa a implicação dos pastores lobistas e significa a sua própria e potencial implicação. Porque Milton Ribeiro, no áudio revelado pela Folha lá atrás, fala, diz que quem quer isso, que se abra as portas do dinheiro que é repassado para as prefeituras, é o Presidente Bolsonaro. Bolsonaro não é coadjuvante nessa história, Bolsonaro é papel principal. Ele pode, eventualmente, não ter cometido um crime, o que a Polícia Federal não está achando fácil de engolir essa possibilidade. Mas ela existe, a gente não pode descartá-la, nem sob dever jornalístico e nem policial sob dever investigativo. Agora, que o Bolsonaro, o Presidente da República, alerta dez dias antes o ministro de que ele está com a sensação, está achando que pode haver uma busca e apreensão, isso me parece um ato absolutamente ilegal.